O esteroide, ele não é pra fazer com que a pessoa melhore o físico dela. Não é esse o efeito do esteroide. O que o esteroide faz é aumentar a velocidade... Caralho, o chat eu tô com um frio da porra. Então quando a pessoa senta na minha frente e fala assim, ah, eu queria fazer um ciclo, eu falo, ah, entendi. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai passar a treinar duas horas por dia musculação, teu treino vai ter 60 séries, eu preciso que você faça uma hora mais de aeróbio e você vai ter sete refeições pra você por dia. Não, não, isso daí eu não consigo fazer. Ué, por que você quer tomar o esteroide? Não, mas pra ficar mais, assim, que nem você, mas não é assim que você vai ficar. Pra você ficar como eu, você tem que fazer o que eu faço. Não adianta tomar o que você acha que eu tomo, ou tomar o que você acha que você tem que tomar, ou tomar o que o seu amigo tem que tomar. Mas o Muzi! Eu tô lembrando essa porra, chat. Mas o Muzi! O que ele tá tomando é o que alguém acha que ele tá tomando. Não é assim. O esteroide... Eu preciso achar esse vídeo agora. Mas o Muzi! O esteroide, ele não é pra fazer com que a pessoa melhore o físico dela. Não é esse o efeito do esteroide. O que o esteroide faz é aumentar... Eu preciso... Vamos lá, de novo, chat. Ó, pra você entender o bagulho. Ó, ó. O esteroide, ele não é pra fazer com que a pessoa melhore o físico dela. Não é esse o efeito do esteroide. O esteroide faz é aumentar a velocidade de recuperação, pra que a pessoa treine mais. Isso. Então quando uma pessoa senta na minha frente e fala assim, ah, eu queria fazer um ciclo. Ah, entendi. Então a gente vai fazer o seguinte. O seguinte. Você vai passar a treinar duas horas por dia a musculação, teu treino vai ter 60 séries. Isso. Eu preciso que você faça uma hora mais de aeróbio e você vai ter sete refeiços pra você por dia. Não, não, isso daí eu não consigo fazer. Ué, por que você quer tomar o esteroide? Não, mas pra ficar mais assim. Pra ficar mais. Mas não é assim que você vai ficar. Mas o Muzi... Como eu, você tem que fazer o que eu faço. Não adianta tomar o que você acha que eu tomo, ou tomar o que você acha que você tem que tomar, ou tomar o que seu amigo falou que você tem que tomar, ou que aquele outro seu amigo falou que toma, ou que aquele outro cara que admira falou que ele tá tomando, ou que alguém acha que ele tá tomando. Não pode. Não é assim. O esteroide... Aí... Ele não... Aí vem... Você... Muitas vezes fica em jejum, você não tem tempo pra comer, você não dorme, você primeiro faz cardio, depois faz a musculação e bate o shape de todo mundo. É foda, velho. É esse, chato. Pô, pior que eu não sei se é isso. É muito foda, velho. Entendeu? Você tem que fazer primeiro a musculação ou o cardio? Primeiro você faz a musculação, depois o cardio. Mas o Muzi faz uma hora de cardio antes do treino e tem o peito desse tamanho. Entendeu? Ó, você tem que comer de três em três horas, bonitinho, fazer assim. Mas o Muzi come só depois do meio-dia e come só três vezes. Você tem que dormir pelo menos sete, oito horas. Mas o Muzi só dorme quatro horas por dia. Caralho, você não é a porra do Paulo Muzi. Caceta. Tá, dorme, come e treina primeiro. Você não é o Paulo Muzi. Ai, mano. Desgramado. Você tem tempo pra comer, você não dorme. É muito bom isso, cara, na moral. Você primeiro faz a musculação e bate o dinheiro. Deixa eu ver de novo. É foda, velho. Entendeu? Deixa eu ver de novo. É muito foda, velho. Entendeu? Deixa eu ver. Você tem que fazer primeiro a musculação, o cardio. Primeiro você faz a musculação, depois o cardio. Mas o Muzi faz uma hora de cardio antes do treino e tem o peito desse tamanho. Tem que comer de três em três horas, bonitinho, fazer assim. Mas o Muzi. Come só depois do meio-dia. E come só três vezes. Tem que dormir com 27, 28. Mas o Muzi, só dorme quatro horas por dia. Caralho, você não é a porra do Paulo Muzi. Caceta. Mas o Muzi. Dorme, come e treina primeiro. Você não é o Paulo Muzi. Caralho. Eu não aguento esses caras, mas o Marum, eles são muito bons, na moral. Porra. Mas o Júlio, ele esqueceu. Então o Airsoft tinha gravado com a gente. Meu Deus. E foi direto pro voo. Mano, e o Airsoft pra original só muda realmente a porra do bico laranja. A bó, agora. Porque o bagulho é igual, peso, tudo. Não que eu tenha... Enfim. Na hora de passar no raio-x, os caras, aí, qual foi? Pum. Já chegou, cercou ele e falou, ah, filhão. Ó, vamos ali conversar na salinha ali. Hum, bad vibes. Quase tomou um cacete. Com certeza. Mas ele levou multa e recebeu? Não, não, tomou uns colachos. Mas daí ele conseguiu levar? Não, os caras reconheceram ele, sabia. Uma vez o Júlio, ele esqueceu. Então o Airsoft tinha gravado com a gente. Meu Deus. E foi direto pro voo. Mano, e o Airsoft pra original só muda realmente a porra do bico laranja. A bó, agora. Mas não pode não, chat, será? Porque o bagulho é igual, peso, tudo. Não, porque eu tenho... Enfim. Na hora de passar no raio-x, os caras, aí, qual foi? Pum. Já chegou, cercou ele e falou, ah, filhão. Vamos ali conversar na salinha ali. Hum, bad vibes. Mas o Muzi carrega a pistola dele pra todo lugar. Não, não, tomou uns colachos. Mas daí ele conseguiu levar? Tem que despachar a Airsoft? Eu não sabia, mano. Mas o Muzi leva a Airsoft dele no bolso. Ele tem o Airsoft. Descobri que a FUNAI tinha um compra de um contrato de R$50.000. Não, não quero saber política. Lilico, viemos aqui mostrar um caso inusitado mais uma vez. Mais uma vez. Certo? Mas o Muzi mostra o caso inusitado todos os dias. O negócio é o seguinte. O cliente foi... A gente deixou esse PS5 aqui só pra mostrar pro pessoal que esse daqui é um PS5 desmontado, tá? Só pra ter o contexto da obra. O cara tentou abrir pra fazer a manutenção ele mesmo. Resultado? Deu ruim. Estoporou. Estoporou, polizinho. Estoporou. O bichinho nem liga mais. Bateu desânimo tão grande no... O que ele fez de errado aqui? Então, ele rompeu as trilhas internas ali. Nossa. Ele fez muita pressão na hora de tirar a placa. Zoou. Enfim. Aí o que aconteceu? O bichinho desanimou. Vendeu pra gente. Aí a gente vai usar o quê? Algumas peças daqui que não tem pra vender ainda, certo? A gente vai usar pra estar fazendo a continuação dos vídeos que a gente tem no canal pendente. Caramba. Despeço simples, certo? Complicado. Olá, Amaral. Esse maluco é muito gente fina, chat. Papo reto, véi. Porra. Quando eu fui lá, a gente trocou o maior ideia e a resposta. O maluco é muito parça, véi. Você não tem anção. Humildão, lojinha dele tudo no trinco, como? E ele é bom. Porra, ele é muito bom, véi. Não abra seu game sozinho. Aí. Estoporou. Lilico, viemos aqui. Isso aqui é um instrumento su... Eu acho que é suíço. Dizem que o som desse instrumento, ele provoca... Pô, tem uma vontade de ter essa porra aí? Sempre tive, mano. Cura através do som. Ele acalma a pessoa, equilibrando as vibrações do corpo da pessoa. Tem isso? É, e deixa as pessoas num estado de zero agressividade. Agressividade. Eu vi uma mulher na Avenida Paulista, uma coreana, tocando. E ela tava numa paz tão grande, zero agressividade, sabe? Aí eu roubei. Aí eu levei. Eu trouxe aqui. Claro. E no meu show, eu gosto de tocar ele pra acalmar as pessoas, pra poder fazer algumas piadas que talvez não sejam tão bem recebidas se a pessoa... Mas, Muzi, no show dele não toca música. Você viu que foi leiloado o capacete do Ayrton Senna? 280 mil dólares. Eu achei caro. Se o capacete fosse bom, ele tava aí, né? É, tem como é só tocar isso nos vídeos. Usar isso no Twitter. Então, para de querer apoiar o cara errado, pô. Que te roubou... Eita, caralho. Caralho, mano. Aí é bronca, hein? Mas o Muzi, se tivesse socado o policial, eu tinha matado ele. Para a esquerda, eu vi um moleque de pistola. Só que eu vi um moleque de pistola e apontei pra ele. E ele apontou pra mim e se viu no mesmo momento. Aí nós nos vimos no mesmo momento. Um abraço, cartão. Quando ele olhou pra ele, ele começou a dar tiro e... Tipo assim, uma distância de uns 20 metros. Aí eu comecei... E ele correndo, eu dando tiro nele, ele em mim. E eu parado e... Chegou uma hora, cara, que eu... Acertei ele. Uff, o moleque caiu. Porque o moleque caiu, meu irmão. Eu falei assim, pô, caraca, o moleque caiu. Só que quando eu li pro meu carregador... Aí o meu carregador acabou a... Olha lá, aguenta, mano. Eu tô lembrando do Muzi aqui. Mas o Muzi... Mano, eu tô rindo sozinho. Nem tô pensando nessa porra aqui. Eita porra, de onde é que saiu isso? Acham que é pouca munição? Como é arma dobrável mesmo? Eita porra! E agora, como é que faz? Vamos botar um pouco mais de munição na... No pacote. Dobra. Eita porra aí! Eita porra aí! Não, não, não. Peguei aqui em algum lugar aqui, e aí ele flui. Em algum lugar aqui. Sim, em algum lugar aqui, não importa. Eu não sei se vai sair agora. Um pouquinho maior. Doble da capacidade, né? Vai apagar com essa porra? Pronto para uso. Trinta munições. É a arma da Samsung? É, mano! Essa arma é da Samsung, brother! Que isso, mano! Hã? Galera, você furou. Ficou folgado demais. Ficou. O que você vai fazer? Vai chorar, comprar outra bucha? Não, gente. Vou ensinar uma técnica pra você. Você põe um prego assim, ó. Com a cabeça pra dentro. Tá? Deixa ele um pouco pra fora. Pega outro prego aqui. E bota também lá dentro. E depois vem colocando aqui, assim, ó. Você pode tirar o parafuso. Não tem problema. E agora você só vai fazer isso aqui, ó. Mas o Muzi anda com um fuzil que dobra. Bate nele junto, ó. Pode bater nele junto. Não tem problema. Pronto. Mas o Muzi anda com um fuzil que dobra. Nem um elefante pendurado derruba. Eu vou dormir pensando nisso, mano. Não dá, velho. Não dá, não dá. Mano, assim, eu rio, dou umas paradas. Não tem nada a ver, mano. Não dá, mano. Mas o Muzi teria furado o furo certo. Só pode. Qual seria o exoplaneta mais estranho encontrado? Ah, boa, boa questão, hein? Cara, exoplaneta estranho tem vários tipos, tá? Exoplaneta estranho tem vários tipos. Você ganhou até um prêmio por causa de um exoplaneta estranho. É o que chovia... Chovia protetor solar. Isso, chovia protetor solar. Qual seria o exoplaneta mais estranho encontrado? Ah, boa, boa questão, hein? Cara, é... Mas o Muzi tem o exoplaneta dele. Isso daqui é o teu basal. Ó, Muzi, ó, Muzi, Muzi, Muzi. 3 mil cacau. Tô consumindo 1.560. Nossa. Só que tem o cardio, o treino e eu tenho mais 20 minutos de cardio. Nossa senhora. Isso é uma dieta... Eu devo estar gastando umas 4.500 calorias. É louco. 3 mil de déficit calórico, tá bom, Julião? Nossa. Então, menos 3 na conta todo dia. Sem reserva de gordura pra ti. A única conta sua que tá pobre é essa. É. Isso daqui é o teu basal. É. Ó. Mas, Muzi, tem 3 mil calorias de basal. 3 mil cacau. Tô consumindo 1.560. Ah, é 1.560. Nossa. Só que tem o cardio, o treino e eu tenho mais 20 minutos de cardio. Nossa senhora. Isso é uma dieta. Eu devo estar gastando umas 4.500 calorias. 3 mil de déficit calórico, tá bom, Julião? Nossa. Então, o que... Menos 3 na conta todo dia. Sem reserva de gordura pra ti. A única conta sua que tá pobre é essa. Eu casei com 35 e os meus amigos fizeram uma aposta em grana com a Tati, dizendo que eu não ia entrar. Mentira. É. Eu também apostaria. Isso era uma aposta com a Tati. Em grana. Eu também apostaria. Pra atazanar a Tati. Falou assim, ele não vai entrar. Ele não vai entrar porque ele já deixou 3 noios faltando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tanto que é muito engraçado, cara. Você pegaram o vídeo do meu casamento? A Tati, do jeito que é, né? Espontânea pra caramba. Ela sai do carro assim pra entrar no buffet. Primeira coisa... O Renato tá aí. Eu tinha confirmado se eu tinha vindo mesmo, velho. Caraca, você quase deu perdido no dia do casamento. Quase. O Renato foi o rei do perdido. Renato, agora confissão. Você chegou a pensar em não casar? Chegando perto ali? Não chegou nesse ponto? Não, não. Não, não. Não, eu vou... Eu acho que é que eu não durmo em casa, né? Seu desgraçado. Eu casei com... Eu casei com...